Bom dia, companheiras e companheiras que fazem a luta diária, Guilherme, nessa região. Quero dar um abraço às minhas irmãzinhas, que são tão maravilhosas, que são aquelas pessoas que acolheram essa região e que tiveram aqui a sua vida inteira. E sabe por quê, Guilherme? Porque aqui é uma região que está por reino de luta, mas a gente conquistou muitos equipamentos públicos, só que hoje estão completamente sucateados. E o que existe ainda de política pública são aquelas instituições que ajudaram a construção dos ruas, por exemplo. Mas a gente vê que tem uma população que não consegue ter o acesso, que para mim é o antigo OSEM, é onde eu participei, mas são CCA, CJ, CDF, tem que ter muito pouco para a nossa dignidade. Uma outra luta que tem aqui, principalmente no CINHA, nessa terra tão sagrada, é a relação da saúde. O nosso posto é desse tamanho. A gente precisa ampliar o nosso posto de saúde, porque o atendimento tem que ser feito para uma população que cada dia está crescendo. Mas não adianta só um espaço com equipamento crescer enquanto prédio. Tem que ter médico, tem que ter psicologista, tem que ter o vínculo, tem que ter aquele que não vai atender e a gente vai conseguir os exames o mais rápido possível. Mas uma outra coisa, que aqui na nossa região a gente tem uma luta muito grande, que é a relação do bairro de Fazenda da Juta. Que durante muito tempo o mandato ficou na construção, o projeto de lei que vai, não sanciona, ele foi sancionado. Dizem que estão começando, mas a gente sabe que equipamento como um parque de Fazenda da Juta aqui na nossa região pode ser muito mais potencializado. Eles não quiseram fazer a outra parte da mata para incluir nesse parque. Portanto, também aqui é uma articulação. Quero te dizer um seguinte, eu estou com muita esperança de você chegar nessa prefeitura, porque a gente não adianta mais tanta privatização e tanta falta de respeito à parte trabalhadora do povo brasileiro. A gente precisa do direito à cidade. E as mulheres, cada dia a mais, precisam ser aquelas que vão se sentir tranquilas para poder caminhar na rua. Muitíssimo obrigada, vamos junto com quem é de bom, que vai para suprisir e uma boa plantada para poder ajudar. Inclusive plantada de mulheres. Muito obrigada.